Saudações transportadoras, Léo Doca na área, estamos ao vivo direto do stand da Volvo na FENATRAN e é uma live muito importante porque nós estamos com o Alcides Cavaltante que é diretor executivo de caminhões da Volvo aqui no Brasil e que está com várias novidades aqui para o mercado de caminhões Alcides, seja bem-vindo, boa tarde aqui a nossa transmissão Boa tarde Léo, boa tarde aos amigos da Transporta Brasil É um prazer estar com vocês Muito obrigado, a gente se encontra bastante com o Alcides sempre acompanhando os lançamentos da Volvo E estivemos recentemente na fábrica da Volvo lá em Curitiba acompanhando de perto os caminhões que estão sendo lançados e estão em exposição aqui na FENATRAN Tem toda a linha F, a família F Euro 6 e muita novidade no VM também A gente conversou com o GZNL, que vocês viram aí, para falar sobre FH Vamos abrir o nosso papo falando do VM, que é um caminhão muito popular que tem mordido aí rankings de melhores vendas e que agora chega ao Brasil com o coração genuinamente volto Isso aí Léo O VM realmente já está completando 20 anos aqui no Brasil É um caminhão que vem conquistando espaço cada vez mais, principalmente o segmento de semi-pesados Nós temos o VM também na linha de pesados E nos últimos três anos nós praticamente dobramos o nosso market share nos segmentos semi-pesados onde o VM atua Isso é fruto de um trabalho que vem sendo realizado para desenvolver algumas aplicações do VM A gente ampliou a nossa linha de produtos para atender toda a gama de aplicações no mercado brasileiro de semi-pesados E a grande novidade é que agora o VM, na linha Euro 6, a partir de janeiro de 2023 traz um motor Volvo, um motor Volvo de 8 litros consagrado mundialmente, já utilizado há vários anos e um motor que vai trazer muita economia e a qualidade de Volvo de sempre E consolidando um sucesso de mercado Também nos vocacionários tem o Volvo VM Light Mixer Tem o VM City que é para operações urbanas E é um caminhão que traz novas potências e uma gama atualizada para o transportador brasileiro Perfeito Léo A gente, além de ter ampliado a potência e torque com o novo motor Volvo O motor que hoje é 270 passa a ser 290 cavalos O motor que hoje é de 330 passa a ser 360 cavalos Nós temos novas versões, como você mesmo mencionou Temos o caminhão cavalo mecânico VM, o Tractor Power com 360 cavalos de potência para atuar naquele segmento de carreta 3 eixos, carreta 2 eixos enfim, com muita eficiência e muita economia de combustível Estamos ampliando a família de vocacionais que são aqueles caminhões fora de estrada que atuam tanto no segmento de construção civil como o caso da betoneira, o nosso VM Light Mixer, 8x4 mas também para atuar no segmento de mineração com o VMX Max que é o caminhão que tem uma capacidade técnica elevada com eixo traseiro de até 34 toneladas é realmente muito robusto e vai ocupar uma fatia bastante grande do mercado que tem crescido cada vez mais que é o de mineração Você que está chegando agora aqui na live nós estamos ao vivo com a Alcides Cavalcante no estande Tabou na FENATRAN 2022 Se você estiver em São Paulo assistindo ao vivo dá tempo ainda de você vir aqui visitar o estande Tabou na FENATRAN no SP Expo aqui no quilômetro 1,5 da rodovia dos imigrantes E se você está assistindo em outro momento, você está em outro lugar do Brasil curte aqui no Transporta Brasil a nossa cobertura completa A gente está falando aqui da família de caminhões VM da Volvo de semi-pesados e pesados e a gente sabe que essa geração tem uma versão com câmbio manual mas ela traz aí também toda a tecnologia do câmbio automatizado iShift chegando na sétima geração e traz algumas coisas muito interessantes por exemplo, uma proteção especial quando você vai, por exemplo, dar ré no caminhão e aí ele consegue fazer a parada do caminhão e protegendo todo o sistema ele engata a ré e depois faz o que tem que fazer para manobra isso protege o equipamento isso é uma novidade a gente até conversou entre os colegas jornalistas nunca tinha visto isso não, viu? é verdade, a caixa iShift de sétima geração traz uma série de novas funcionalidades é a mesma caixa utilizada na linha F que foi lançada recentemente também e tem muita coisa nova é uma caixa que tem uma inteligência muito maior do que a sexta geração e essa funcionalidade é de você poder engatar a ré quando você está andando às vezes de frente para frente o cingata a ré ele para o caminhão sozinho e dá a ré automaticamente sem danificar o equipamento ou seja, a caixa iShift protege todo o equipamento diferencial a embreagem, todo o conjunto eletronicamente isso é muito utilizado em manobras em áreas de construção menores você precisa fazer manobras rápidas e também de mineração ou seja, o caminhão foi idealizado para ter esse tipo de aplicação também e a gente está aqui para falar de Euro 6 e por que existe essa legislação Proconv P8 por que existe toda essa preocupação para cuidar do nosso planeta, cuidar das emissões e a gente acompanha o trabalho da Volvo e ela é muito engajada nesse segmento de eficiência energética e utilização de energias limpas tanto que lá na Europa ela está com um compromisso muito grande de descarbonização até 2030 e a gente viu que nesse ano lá no IAA o estande da Volvo estava 100% elétrico e a Volvo trouxe aqui para o Brasil um caminhão elétrico para mostrar esse conceito e essa tecnologia preparando já o terreno para o Brasil a Volvo já trabalha com chassis de ônibus elétricos como o BZL, como outros equipamentos aqui no Brasil e um dia essa tecnologia vai ser viável mas é muito bom saber que as fabricantes já estão preocupadas com isso É verdade, Léo a Volvo foi pioneira na introdução de tecnologia de caminhões elétricos na Europa já vem desde 2019 trabalhando com essa tecnologia e também desenvolvendo novas tecnologias ao redor do elétrico hoje nós temos uma linha completa de caminhões sejam caminhões para aplicação urbana como caminhões-cavalos mecânicos para médias distâncias na Europa toda a linha F e FM já é uma linha elétrica também lá nós estamos produzindo na Europa caminhões elétricos em duas plantas uma na Bélgica e uma na Suécia e já entregamos cerca de 3.500 caminhões elétricos em toda a Europa e Estados Unidos Estados Unidos também está começando a produzir caminhões elétricos na fábrica da Volvo lá então a Volvo acredita na descarbonização e está trabalhando e investindo na descarbonização com 3 tecnologias tecnologia do caminhão elétrico que é até médias distâncias o caminhão com tecnologia de células de hidrogênio a Volvo está trabalhando o desenvolvimento de caminhões com esse tipo de combustível e a tecnologia de motores a combustão com o HVO ou outro tipo de combustível verde então essas três frentes requerem investimentos pesadíssimos mas a Volvo está apostando nisso e está saindo à frente globalmente com o elétrico já sendo não só vendido mas sendo entregue nos mercados principais da Europa uma grande prova disso é que a Volvo tem um esforço com outros grupos fabricantes de caminhões lá na Europa para fazer um trabalho de infraestrutura e desenvolvimento não só da rede de carregamento mas também das células de hidrogênio mas vamos falar de caminhão Euro 6 que é a nossa realidade no Brasil porque a Volvo também está ajudando a limpar o nosso ar trazendo um motor mais limpo, mais eficiente e que consegue aí fazer uma redução de emissões queria que você faça um pouco sobre o conceito Euro 6 da Volvo que você está apresentando para os clientes aqui na FENATRAN Perfeito, Léo Realmente os motores Euro 6 eles vêm atender a legislação que começa a vigorar a partir de janeiro de 2023 toda a indústria vai ter que se adequar a essa legislação mas a Volvo não fez só isso ela está trazendo adequação dos motores mas principalmente trazendo muitas novidades em termos de motor, caixa diferencial a própria introdução da caixa i-chip de sétima geração muito mais inteligente, mais silenciosa 30% mais rápida nas trocas o novo conjunto diferencial que a gente está também introduzindo enfim, uma série de funcionalidades os caminhões FH, da linha FH estarão tendo também equipamentos de segurança ativa de série ou seja, hoje a gente tem alguns pacotes de equipamentos que são opcionais nós estamos incorporando mais equipamentos de série como a frenagem de emergência a parada ou start-stop em trânsito controle de rodagem na faixa tem uma série de equipamentos que hoje são opcionais passam a ser equipamentos básicos o caminhão básico também então muita coisa nova que a gente está trazendo está introduzido junto com os motores Euro 6 e a grande vantagem também trabalhando em uma série de itens é que a gente está conseguindo trazer uma redução significativa no consumo de combustível que é hoje o grande vilão na planilha de custos dos nossos clientes, dos transportadores no caso da linha F nós teremos uma redução de consumo de até 8% e na linha VM com o novo motor Volvo e a caixa iShift toda a combinação que nós fizemos de eixos traseiros nós teremos uma redução de consumo de até 10% é muita coisa não só para o bolso do nosso cliente transportador mas principalmente para o planeta porque você reduzindo o consumo de combustível você está reduzindo também as emissões de CO2 e além disso ajudando também a própria indústria do transporte a trabalhar melhor, faturar mais e conseguir fazer mais frete e lembrando que aqui no Brasil em todo lugar, mas aqui no Brasil a preocupação do transportador com o consumo tamanha que todas essas tecnologias que ajudam a tirar cada centavo da planilha são muito bem-vindas e eu queria perguntar para você como é que tem sido a receptividade dos seus clientes com essa nova linha que é o seguinte galera o Volvo FH 540 é o caminhão mais vendido do Brasil não é de hoje não já faz alguns anos e não só entre os pesados mas é o caminhão no ranking de todos os modelos segundo os números da FENABRAVE ele está na liderança e a Volvo está mexendo em um time que é muito vencedor tem aquela massa onde diz que um time que está ganhando não se mexe eles mexem bastante e acabam agradando cada vez mais o cliente o que eles têm tido de resposta sobre essa nova linha? A aceitação está enorme Cléo a gente está trazendo muitos clientes aqui na FENATRAN clientes já consagrados clientes frotistas Volvo e ao conhecer as novidades aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer ainda eles de fato estão vendo muita vantagem porque como você falou o consumo hoje chega a ser 40, 50% da planilha de custos dos transportadores isso há certo tempo atrás era na casa de 30% 25% a 30% ou seja isso é dinheiro que ele está deixando de ganhar à medida que você traz uma nova tecnologia que te dá um retorno em termos de consumo de combustível você está ajudando o transportador a melhorar a qualidade do transporte a melhorar o seu resultado financeiro e ajudar também o meio ambiente com menores reduções e vamos falar agora um pouco do suporte que a Volvo dá para o seu cliente a gente sabe que desde os anos 80 já faz mais de 40 anos a Volvo trouxe para o Brasil um serviço chamado Volvo Boar pelo qual você conseguia fazer um contato com uma central nem precisava de telefone no próprio caminhão tinha um botão você ainda tem não sei como é que é hoje mas você entrava em contato e conseguia uma assistência em tempo real de toda a equipe de vendas da Volvo hoje o caminhão é conectado existe uma sala de controle lá em Curitiba que vocês ficam monitorando conta um pouco como é que é isso que antes o caminhão dobrava a esquina e ganhava o mundo e mesmo assim vocês ajudavam o motorista a não passar a perda hoje está mais fácil exatamente a coletividade ela está trazendo muito disso de a gente poder conversar com o caminhão e conversar também com o dono do caminhão essa é uma vantagem enorme e só quem também foi pioneiro nisso a Volvo começou a colocar a conectividade nos caminhões desde a linha 2014 nós temos quase 100 mil caminhões hoje Fs da linha F rodando no Brasil com conectividade isso tudo nos ajuda a conhecer melhor o nosso transportador o tipo de operação aonde ele está rodando também a prestar o melhor serviço possível se o caminhão está com uma falha a gente pode avisar o motorista olha isso aqui é uma falha grave por favor pare no concessionário mais próximo podemos inclusive atuar com o agendamento nós temos um sistema na verdade um serviço chamado MIV que é o manutenção inteligente em voo através do qual o concessionário o cliente que tem o plano de manutenção tem esse serviço e ele recebe um aviso de manutenção proativa Léo, seu caminhão está parado ou Léo, seu caminhão está acusando uma possível falha pare no concessionário mais próximo que é lá em Recife ou Léo, você precisa fazer a troca de óleos e filtros eu posso agendar pra você na concessionária que você está passando ali em Goiânia eu sei que você está perto dali e eu vou agendar pra você amanhã às 9 horas da manhã com o consultor Marco ali ele vai te atender então e hoje também a gente quer ter o cuidado de colocar o caminhão na estrada o mais rápido possível os caminhões voos são conhecidos e consagrados pelo mercado por isso são os mais desejados pela pouca quebra pela pouca parada não planejada a outra disponibilidade exatamente caminhão Léo tem que ser que nem avião avião no chão é prejuízo avião tem que estar voando e tem que estar voando com carga que são os passageiros o caminhão é a mesma coisa caminhão parado fazendo manutenção caminhão parado na garagem ele não tem retorno não dá resultado financeiro então nós temos vários serviços pra agilizar o reparo do caminhão o nosso serviço de pit stop que nós temos hoje em 90 concessionários do Brasil ela faz um serviço de troca de óleos e filtros da revisão básica em uma hora menos de uma hora o tempo de entrada na concessionária e saída da concessionária não é o tempo da troca é o tempo que ele passou na cancela da concessionária até sair nós temos medido isso e está em torno de 50 minutos o serviço mal dá pra tomar o café mas o motorista não quer tomar café em concessionária não ele quer meter margem pra fazer esse trabalho toda essa tecnologia o caminhão conversando com a nuvem e trazendo esses dados pra vocês eu imagino que a Volvo deva ter um data lei que vocês estão acumulando informações sobre a operação de transporte rodoviário no Brasil isso te ajuda além de todo o serviço a fazer caminhões novos e criar novos produtos pro futuro também? sem dúvida isso nos ajuda a conseguir mais dados e informações para os novos desenvolvimentos o Brasil tem características próprias de carga de estradas condições de topografia que é só aqui que acontece a Europa tem uma outra característica os nossos caminhões são os mais robustos do mundo em função exatamente das cargas que a gente transporta das condições que a gente tem que atravessar mas uma coisa importante aqui nós já temos também um serviço de telemetria voltado para o nosso cliente que é o chamado CIV que é o Condução Inteligente Voo o cliente pode adquirir através de uma assinatura e ele tem as informações do caminhão dele caminhão por caminhão pode ter uma frota ele sabe exatamente como é que está a performance dessa frota desse motorista em relação aos caminhões que estão trafegando nas mesmas condições com os mesmos tipos de carga nos mesmos trajetos que normalmente o frotista ele faz a comparação a minha frota está na média fazendo X quilômetros por litro tem um motorista que faz mais ou um motorista que faz menos mas será que eu estou conseguindo fazer essa média é boa é ruim ou não é? Parando exatamente e agora a gente consegue comparar essa média com outros clientes que lógico que a gente não vai dizer quem são os clientes mas a gente sabe que o outro cliente ou outros clientes que fazem aquela mesma rota naquele mesmo trajeto com aquela mesma carga ele está fazendo uma média X então tem um potencial de ganho e é aí que a gente consegue fazer um trabalho com a nossa rede de concessionários com os instrutores certificados de fábrica para poder chegar naquela média e conseguir ganhar mais ainda em consumo de combustível esse foi Alcides Cavaltante da Volvo batendo esse papo conosco muito obrigado viu? Obrigado Léo foi um prazer mais uma vez estar com você valeu demais olha fica ligadinho que daqui a pouco tem mais e a gente continua aqui na FENATRAN e todos os dias sempre trazendo esse conteúdo queria agradecer demais aqui a equipe de comunicação da Volvo que viabilizou essa entrevista um abração para o Marco Greif e para toda essa galera que transporta o Brasil de verdade até mais e para o Brasil